Salve, salve, meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. A gente continua com aquela ideia lá do expressionismo. Vamos entender um pouco das duas ramificações que existem ali dentro do expressionismo. Como eu já havia falado na outra aula, a gente dá início até com aquela arte do grito do Edgar Munch. E a gente fala das cores, a gente fala da geometria, a gente fala de algumas ideias ali da matéria-prima, da depressão e tal. Com essa coisa que havia na época. Agora vamos entrar num outro detalhe mais a fundo. Na verdade o expressionismo ele divide ali em duas correntes. Ele começa ali com aquele grupo de Ebruck, a ponte, que foi criado em 1905 na Alemanha, em Dredesch. Dreden. Foi criado em 1905 em Dresden, na Alemanha, por quatro estudantes de arquitetura. Você viu o negócio pegou na arte e tal, mas veio da arquitetura, estudantes de arquitetura. O Fritz Bleu, o Eric Heckel, o Ernest Ludwig Kringer e o Carl Schmitt. Eles escreveram o primeiro Manifesto, em 1906, no qual propunham uma frente comum contra os impressionistas. O expressionismo nasceu do impressionismo e ao mesmo tempo se opunha contra. Um realismo que cria o expressionismo em oposição ao realismo, que capta a ideia ali do impressionismo. Que é aquela coisa do real abstrato, ao mesmo tempo o real do que eu enxergo e das cores. Só que ali, no expressionismo, a ideia parte já um pouco diferente. O expressionismo, por exemplo, a ponte, ela começa com outra matéria-prima. Já que o impressionismo ali era as cores reais, o que eu trabalhava, não usava preto. Era a cor que trabalhava direto, por exemplo, na cor da mistura do verde. A ideia da luz e a sombra. Trabalhava bastante com essa coisa, principalmente da pintura, de pintar a própria luz. Por exemplo, aquela do Monet, uma impressão nascer do sol de 1874. Alguns dizem em 1876, não interessa agora. Mas a ideia do impressionismo já capta outra coisa ali, a expressão das pessoas. Principalmente a matéria principal ali, que era a depressão. Que havia dentro desse contexto do expressionismo. E a ponte foi escolhida, o nome, por Schmidt Hotuf. Para simbolizar o trabalho dele, serviria de ligação na ponte da arte para o futuro. É meio maluco, né? Porque já que o impressionismo ainda estava ligado àquela coisa da arte bonita, da arte da luz e a sombra. A relação da fotografia que todo mundo fala aí, que na verdade essa relação propõe é na posição da fotografia. Por exemplo, eu vou fotografar determinado ambiente, ela corta um pedaço. Nas pinturas, antigamente, pintava a obra inteira. De repente, o impressionismo corta algum pedaço. A gente tem outras obras também que aconteceu nesse período à ponte e que segue também a série do nome à ponte. Olha que interessante ali, que em carta o grupo convidou o artista Emil Nolde, mais velho que eles, para integrar na formação inicial. O convite foi aceito, claro, e Nolde participou do grupo de 1906 até 1907. Os trabalhos de Nolde combinavam os ritmos simples, dinâmicos e cores dramáticas. É onde conseguia expressar bastante ali. E já na arte gráfica, a ideia da xilografura era bastante explorada. A ideia dos contrastes, do preto, do branco, da luz e principalmente de contorno, daqueles riscos agressivos. Uma vez que no impressionismo quase não se usava contorno preto ou contorno para definir tal objeto ou tal cenário. Olha que legal essa arte da Eucaristia de 1909, olhos sobre tela. Ela está no Museu de Mollisburg, na Alemanha. Uma arte bem expressiva, mostra o rosto das pessoas, não estão sorrindo, sempre com aquela serenidade, seriedade. As cores bem expressivas, geralmente aquela pele bem amarelada. E em contrapartida a gente tem também o Profeta de 1912, estilo gravura. Interessante ali que os trabalhos dos artistas desse grupo apresentavam as características semelhantes aos falvistas. Por isso a cor ali da Eucaristia, aquela cor regalada, forte, amarelona. Como o desenho simplificado, as formas exageradas, as cores ousadas e contrastantes. Os expressionistas alemães geralmente expunham uma crônica da vida cotidiana ao retrato das ruas, as pessoas nos cafés, aquela coisa clichê da alta burguesia. As pinturas eram construídas de maneira rude, dura, cheia de ângulos, pincelada grotesca. Por isso que era até semelha com aquela coisa do falvismo. E os expressionistas enxergavam a técnica do artista como trabalho, ligada não só à cultura especulativa e intelectual das classes dirigentes, mas sim à cultura da prática operacional das classes trabalhadoras. É legal porque quando eu falei das obras de arte voltadas para aquela alta burguesia, aquela coisa ali, essa classificação já busca um pouco dos trabalhadores também, aquela coisa operária. Isso é interessante, é legal porque quando a gente fala de arte, principalmente antigamente, a gente fala muito naquela coisa assim, de que a arte era muito burguesa, só para a família nobre, e aquela coisa e tal. Essa outra obra de arte do Kirchner Ernest Ludwig, A Rua, Olho Sobre Tela, ela está no Museu de Artes de Nova Iorque e Estados Unidos. O sol aqui pegou para valer e aqui de cá não tem luz. Dentro dessas premissas, a técnica de xilogravura foi a mais utilizada, por ser arcaica, por ser manual, por ser artesanal, por ser quase popular. É engraçado que essa aplicação, não havia necessidade que o artista desse escolher a critério, o critério das cores. Escolha realizar a figura primeiro e depois ele ia trabalhar com as cores ali. Outra coisa interessante, que é uma parte técnica da imagem e da arte, por isso que fala que ela está muito perto ali do falvismo, é a deformação das imagens, dos expressionistas. Chegava a ser agressiva e grotesca. A gente observa ali, por exemplo, a Kirchner do Ernest Ludwig, a arte que chama Nollen der Plätze. Olho Sobre Tela, de 1912, fundação do Museu da Cidade de Berlim, na Alemanha. Observa bem as cores azul, amarelo, e um azul mais escuro, que dá a impressão do preto. Olha outra obra de arte também, do Ernest Ludwig, pintura de uma rua de Berlim. Legal, o povo todo andando, com aquela característica bem, de acordo com aquela época, em 1912, que foi trabalhada essa arte, você vê as pinturas rápidas. Parece que o artista, o Ernest Ludwig, estava com pressa para acabar logo. Tipo, o aluno, vai dar um sinal, aí o aluno, tipo, rapidinho. Minha professor sabe. E a outra obra de arte, bem grotescamente, falando da Lua nascente, em 1912, do Carl Schmitt-Rotluff. O Grupo Aponte organizou uma série de exposições, naquela época, de 1906 e 1907, em uma fábrica de abajures, no subúrbio de Dresden, na Alemanha. Os trabalhadores circulavam por importantes galerias da cidade ali e eram patrocinados por apoiadores da época. Durante o período ali de outros artistas também alemães e europeus, aderiram realmente a essa ideia do grupo. Por exemplo, um dele foi o Otto Müller ou o Otto Müller.